A afirmativa que futebol é coisa de menino é uma ideia ultrapassada há bastante tempo. As meninas estão cada vez mais fortes na luta pela igualdade fora e também dentro de campo. Uma dessas guerreiras é a Emanuele Oliveira, de 10 anos, que foi por diversas vezes barrada de jogar no time de sua escola, o Colégio Santa Rita de Cássia, no Barreiro, em Belo Horizonte. A mãe da menina, insatisfeita com os motivos que a escola dava para não incluir a garota no time, entrou com uma ação na Justiça de Minas Gerais. A ação resultou em uma liminar concedida à menina, já para disputar um torneio que acontece na escola no próximo sábado, dia 9. Na decisão, o juiz Rodrigo Ribeiro Lorenzo destacou a importância do incentivo do esporte e a cultura e que um simples fato de não ter uma equipe feminina na escola não poderia ser motivo para que a aluna não disputasse o campeonato. Caso a escola não cumpra a decisão, poderá ser multada em até R$ 20 mil. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1.